Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento no resumo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Agora a gente vai entrar na parte 3 e como fazer com que as pessoas pensem do seu modo. Isso é uma coisa que a gente tem muita curiosidade. Às vezes a gente quer sentir no controle da situação, não estou dizendo que você vai ficar no controle de tudo não, mas você vai fazer com que as pessoas que discordem de você pensem de uma forma diferente e estejam abertas a escutar o seu lado. E bom, o primeiro ensinamento que o Daniel Kanerg traz é a melhor forma de você vencer uma discussão é evitando. Tá, como assim? Às vezes a gente está muito naquele calor do momento, não porque meu time é melhor que seu por conta disso, não, mas o seu time é uma porcaria por conta disso e tal. E às vezes a gente só quer ganhar uma discussão por questão de ego. Tá, mas isso adianta do que? O que você vai ganhar com isso? Um prazer efêmero? Um orgulho momentâneo? Não adianta de nada isso, cara. Se alguém fala uma coisa que você pensa diferente, o autor te dá umas dicas. Primeiro, acolhe a divergência. Às vezes o ponto de vista da outra pessoa pode parecer duro que eu vou te falar, mas pode ser o certo. E ainda que não seja o certo, escute. Controle seus instintos. A nossa diferença de um animal é que a gente foi feito através do amor, né? Duas pessoas queriam ter a gente. Na maioria das vezes, né? Então você já é diferente por conta disso. Você é um ser racional. Você não vai agir que nem um louco, pular na garganta da outra pessoa porque ela discorda. Não, você vai escutar. Você vai escutar de verdade. Você vai abrir a sua mente. Lembra do que eu disse no vídeo passado sobre o Gandhi? Lembra daquilo. Então você vai entender o lado dela. E ainda que você não concorde, esteja aberto a novas ideias. Sempre e também demonstre isso. Assim você não vai ser uma pessoa cética. E ninguém gosta de estar perto de gente cética, não é mesmo? E também, né? Outra coisa que o autor fala é não discorde de alguém logo de cara. Respeita a opinião dos outros. Porque às vezes, quando alguém está conversando com você e tal, eu não concordo com você. Você não vai convencer outra pessoa com tanta arrogância. Ninguém quer ouvir que está errado. Você gostaria de ouvir que você está errado porque você pensa diferente de alguém? Eu acredito que não. Dê espaço para outra pessoa se pronunciar. E ainda que você não concorde, faça pergunta para elas. Fala, nossa, mas você realmente acha isso? Ah, sim, eu acredito nisso e tal. Tá, mas por que você acredita nisso? Vai fazendo pergunta para que ela vai concordando com você até que ela compreenda aonde você quer chegar. Que você quer demonstrar outra coisa para você abrir a mente dela, ok? E também, né? Uma coisa que a gente às vezes esquece. Que todo mundo é suscetível ao erro. E agora o que o autor fala é, se você errar, reconheça seu erro. Mas de forma imediata, tá bom? Você está conversando com sua mãe e tal, e aí você acaba respondendo ela de uma forma muito ignorante. Então você para, nossa mãe, desculpa pelo que eu te falei, eu não queria dizer isso. Às vezes no calor do momento a gente se empolga e a gente fala coisa que a gente não quer dizer. Lembre-se que as palavras são códigos para a gente se comunicar. Às vezes uma palavra não diz o que quer dizer. Mas a forma como a gente diz, sim. Então se você cometeu um erro, seja ele qual for, reconheça-o de forma sincera e peça desculpas pelo que você cometeu. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Pode ferir o orgulho? Pode, mas é que a gente não quer manter o orgulho. A gente quer fazer amigos e conquistar pessoas. Ok. Agora vamos supor que você está tentando convencer uma pessoa sobre uma ideia totalmente diferente da sua, né? E como fazer isso? Que você é o cara que pensa de forma A e o outro de forma B? Completamente diferente. Você vai começar a conversa de um modo amigável. Você não vai chegar na pessoa, é porque você é terra do... Não, não, não. Lembra da parte que eu te falei que a gente é racional e etc? Lembra disso. Você vai conversar com uma pessoa que pensa totalmente diferente de você, de um debate? Começa a conversa de uma forma amigável. Pergunta, nossa, mas realmente você acha isso? Escute outra pessoa. Não chega apontando dentro da cara falando que ela está errada porque ninguém gosta disso. E lembra que eu te falei que ninguém gosta de começar uma conversa sendo discordado? Então, faça com que a pessoa do outro lado diga sim. O sim sempre vai trazer coisas positivas. Então, por exemplo, a pessoa pensa totalmente diferente de você. Então você faz perguntas para elas para que ela responda sim, sim, sim. Evite o não, porque quando o não é manifestado, surgem barreiras de bloqueio. E aí ninguém vai querer saber do seu lado. Então faça perguntas. É e tal, porque vocês acham isso? Ah não, sim, eu acho e tal. Ok, mas por que você acha isso? É, mas assim é mais interessante mesmo? Mas por quê? Então vai fazendo perguntas para que as respostas sejam positivas. Esse é muito do método socrático. Você não sabe o que é o método socrático? Fica ligado que eu vou explicar para você. O Sócrates, grande filósofo da Grécia, ele nunca disse para alguém que a pessoa estava errada. Como assim ele conseguiu ser tão influente na época dele? Tanto que o cara morreu sem deixar nenhum manuscrito e a gente estuda sobre ele até hoje. Ele fazia perguntas para as pessoas responderem ele de forma positiva. Então ele conduzia a conversa de uma maneira que as pessoas iam pensando e formulando o pensamento através das ideias dele. Cara, olha que louco. Então você tem que ser mais socrático, tem que agir como Sócrates. Fazer perguntas para que as pessoas digam sim, 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 até elas perceberem que estão concordando com você. E também quando a gente, às vezes, está num debate, numa conversa, as pessoas querem manter o orgulho, o ego. Então elas querem ter razão para sentir, não, isso aqui é uma ideia minha e tal. E ainda que você chega a convencê-la de outro lado e a pessoa começa a pensar realmente de forma diferente, ela vai falar assim, não, mas por que eu pensei dessa maneira? Você vai falar assim, não, mas eu que disse isso para ele. Eu vou chutar o pau da barraca e falar que eu sou o cara. Não, não, deixa a pessoa pensar que é ideia dela. Está tudo certo. Lembra daquilo que eu te falei um pouco antes? A gente não quer manter o orgulho, a gente não quer ego. A gente quer fazer amigos e conquistar pessoas, então está tudo bem. O que importa é que você conseguiu mudar a mentalidade da outra pessoa e ela ainda está dando crédito por isso. Cara, isso é maravilhoso. Então você fez seu papel, você já convenceu ela. Então deixa o resto, se ela pensar que está certa, que a ideia foi dela, tudo bem. A pessoa está ganhando aplauso, mas quem ganha o crédito de verdade é você. Outra coisa também que é importante a gente falar é que a gente tem que demonstrar simpatia e honestidade de escutar a opinião alheia. Vai muito daquilo que a gente disse também. Ninguém gosta de ouvir que está errado, as pessoas gostam de atenção, gostam de se sentirem importantes. Então vamos dar isso para outra pessoa, vamos dar espaço para ela se pronunciar, espaço para ela defender o lado dela. E sempre mantendo o respeito e educação para que a pessoa sinta-se segura e importante para manifestar suas ideias e seus pensamentos. Nessa parte, eu acho muito engraçado que às vezes a gente tem que apelar para umas coisas muito mais... Para causas maiores, motivos nobres, para a gente convencer alguém. Porque às vezes a gente toma decisão porque a gente acha que é uma boa ideia e outras vezes porque a gente se preocupa muito com o julgamento de alguém. Então a gente tem que apelar às vezes para motivos mais nobres. Nossa, você realmente defende isso mesmo sabendo que vai prejudicar X pessoas e que isso vai causar um impacto muito grande na nossa sociedade, no nosso mundo? Então quando as coisas fugirem um pouco, apresente causas nobres, motivos, razões para que a pessoa abra as ideias dela. Você já vai estar com a mente aberta para estar escutando o outro. Então às vezes a gente tem que não forçar, mas dar um empurrãozinho para que a outra pessoa perceba que existe mais de uma maneira de pensar. Eu acho muito interessante essa parte que eu vou estar falando para você, que é para você dramatizar suas ideias. Por exemplo, quando a gente vai pedir alguém em casamento, a gente sempre faz aquela cena, né? A gente faz um ato romântico, memorável. Por que a gente não faz um ato memorável para tudo? Você quer apresentar uma proposta, uma fórmula de pensar diferente? Dramatize isso, exponha isso. Você quer que o mundo seja mais feliz? Seja uma pessoa mais feliz. E por fim, o último tópico que o autor levanta nessa parte é lance um desafio. As pessoas adoram competições amigáveis, elas gostam de se sentirem motivadas. Então lance desafios para que as pessoas se motivem, seja com elas ou com você. Bom pessoal, a gente termina por aqui esse nosso resumo da parte 3. Eu espero que você tenha gostado. Fica ligado que falta a parte 4, a última. Te vejo na próxima. Um abraço e até mais.